Eu sou o Eduardo, sou do Centro de Terapia Celular. A gente vai apresentar um pouco do nosso trabalho de difusão, eu sou gestor de difusão, e na sequência o Caio, que é da Casa da Ciência, que é o braço educacional do CTC, vai contar um pouco da história da casa e dos projetos. Da nossa parte, o CTC fica dentro do Hemocentro de Ribeirão Preto, que é integrado à Faculdade de Medicina, e também ele conta com pesquisadores do IB, Instituto de Biociências, em São Paulo, e da Faculdade de Isotecnia, em Pirassununga. Então, o nosso trabalho de difusão, a parte mais tradicional de difusão das pesquisas, atividades, seminários, workshops, contato com a imprensa, seja da USP, quanto dos veículos de maneira geral também, imprensa geral. Mas o nosso foco, principalmente, vem sendo nesse contato com o público, seja o público específico, seja também a sociedade em geral. A gente acredita que, realizando eventos, esses encontros, a gente consegue passar um pouco mais do que é feito no centro para a sociedade e funciona muito bem, aliado a esse trabalho mais tradicional de divulgação de pesquisa das atividades que o centro realiza. Então, a gente tem o nosso Facebook também, que hoje, apesar do Facebook ter restringido bastante essa divulgação, ele ainda é uma ferramenta importante para a gente conseguir conversar com o pessoal interessado. E também a gente tem a TV Hemocentro. O Hemocentro tem uma estrutura bem legal, o Hemocentro de Ribeirão Preto, com diversos anfiteatros, salas. Tem um estúdio também, montado em estúdio de televisão. Então, a gente aproveita bastante esse espaço para gravar entrevista, gravar também os workshops, seminários, com uma qualidade que a gente consiga exibir no YouTube. Então, a gente usa bastante essa estrutura que o Hemocentro tem. Do centro de terapia celular, como funcionário, só tem, na parte de fusão, só sou eu mesmo. Mas a gente usa também a equipe do Hemocentro, ela ajuda bastante, a gente apoia nessa área. Então, a gente faz um trabalho conjunto. Então, são os nossos endereços. Da parte de difusão, a parte de eventos, a gente tem os eventos mais tradicionais, que são palestras, seminários, workshops internacionais, mais voltados para um público específico. Como eu disse, todos esses eventos a gente sempre grava, sempre tenta registrar de uma maneira que seja... para ficar bem acessível para o público externo, que não pode comparecer a Ribeirão, porque fica bastante distante de São Paulo e de outros centros. E a gente tem os tradicionais cursos de verão também, Genoma Proteoma, Universo Celular e Bioinformática. Esses cursos já estão na 18ª edição, porque o CTC está desde o primeiro projeto de CPI, de 2001. Eu entrei em 2015. Então, desde que eu entrei em 2015, a gente tem tentado olhar mais para esse lado da divulgação e formatar algumas estratégias também para que esse conteúdo produzido tenha um acesso mais fácil para o público. E a gente também trabalha com os eventos externos de contato com o público geral. Pint of Science, o pessoal já citou, e vai estar muito mais nas outras apresentações. Foi uma iniciativa trazida pelo pessoal do ICMC, aqui de São Carlos, em 2015, e que em 2016 entrou em contato com a gente, do CTC, com o CRID, que vai apresentar amanhã, que é o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, e com o Instituto de Estudos Avançados, Paulo Ribeirão Preto, convidou para a gente participar. No primeiro ano, em 2016, foram sete cidades. A gente ajudou tanto na parte local como na organização nacional. Em 2017, foram 22, e esse ano já são 56 cidades, que a gente está dando também um suporte, ajudando na experiência que a gente tem dos eventos relacionados que a gente já fez na cidade. Então, em Ribeirão, são quatro locais e 12 eventos que a gente busca não só trazer a parte do que é trabalhado no nosso centro, mas também uma visão geral das atividades que são realizadas no campus da USP de Ribeirão Preto, tentando transpor esse conteúdo de uma maneira acessível para a população e aumentando esse contato com a sociedade, que a gente vê que em Ribeirão ficou, não sei, nas outras cidades, mas em Ribeirão a USP acaba ficando muito distante da realidade da população, fica em um ambiente mais externo e essa troca de informações ficava muito difícil porque os eventos, a maioria acontecia dentro do campus e o pessoal não tem muito acesso. E o Ciência com Pipoca é um evento que a gente criou junto com o IEA e com o CRID também para tentar transpor esse conteúdo para o pessoal adolescente, crianças, que não poderiam comparecer a um evento como o Pint of Science, um evento mais voltado ao público jovem e adulto. Então, no Ciência com Pipoca, a gente utiliza filmes, produções audiovisuais como um enredo para a gente conseguir explicar assuntos científicos, como radiação, genética, sociedade. Então, a gente escolhe alguns assuntos, convida os professores e eles montam uma apresentação com uma sequência para que eles possam contar essa história. Em 2016 foi o primeiro ano, a gente fez um teatro em Ribeirão Preto, esses eventos sempre gratuitos, fez um cinema, desculpa, para 800 pessoas. E o evento foi muito bem. Em 2017, a gente fez uma parceria com o SENAC para realizar no SENAC. E esse ano a gente vai fazer na Feira do Livro, que é um evento tradicional de Ribeirão, agora em maio. E no fim do ano também a gente vai realizar o evento. Agora, na parte da gestão de educação, que é a coordenadora professora Marisa Barbieri, a gente vai falar um pouco das atividades da Casa da Ciência com o Caio. Bom dia para todo mundo. Eu vou tentar correr um pouco aqui para não passar do tempo. A Casa da Ciência, então, é um projeto que envolve ensino, difusão e divulgação de ciências no Hemocentro de Ribeirão, junto ao CTC e ao CEPID, com o objetivo principal de promover a cultura científica nas escolas de Ribeirão Preto e região, principalmente. E a Casa da Ciência existe desde 2001, é coordenada pela professora doutora Marisa Barbieri, que foi convidada na ocasião de formação da Casa da Ciência para tocar esse projeto. Como ela é uma professora aposentada da área de educação da USP de Ribeirão Preto, ela trazia já contatos com as escolas e também todo o conhecimento de educação e de experiência dela. Então, a professora Marisa ali, que está em destaque, e o resto da equipe, que atualmente é formada principalmente por biólogos e jornalistas. Como não temos tempo de falar muito, eu vou convidar todo mundo a todo tempo a estar acessando o nosso site. Lá a gente tem a nossa aba de publicações, que tem diversos livros, artigos e outras formas de difusão e divulgação, que contam um pouco a história da casa e também os resultados que a gente alcançou com os programas que a gente tem até hoje. A gente fica, então, sediado no espaço do Hemocentro e da USP de Ribeirão Preto, onde a gente divide alguns prédios com programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina e também com laboratórios, e que a gente pode fazer uso de anfiteatros e de salas para desenvolver as nossas atividades. Quanto à caracterização metodológica da Casa da Ciência, ela vem muito da experiência da professora Marisa na área. Não vai dar tempo de falar grandes detalhes, mas existe uma preocupação bem grande com a avaliação do ensino e da aprendizagem. Então, existe uma metodologia de sempre se ter um projeto para todas as atividades que a gente faz, esse projeto ser carregado sempre de bastante registros, e esses registros vão propiciar tanto a avaliação no âmbito educacional, quanto também a difusão e a divulgação científica, nas mais diversas plataformas possíveis. Aqui eu trago uma frase da professora, que vocês podem ler, eu não vou ler agora em voz alta, mas a gente conta, então, com dois principais acervos que funcionam como a memória da casa, que é um acervo físico, dos documentos, que traz desde as décadas de história do Laboratório de Ensino de Ciências, que a professora Marisa coordenava, e também, mais atualmente, com o site, que a gente, tudo o que é feito é registrado e é difundido pelo site automaticamente. Então, funciona como a memória e acesso público a todos. Ao longo da história da Casa da Ciência, a gente tem diversos programas que vão sendo criados, alguns já descontinuados, mas eu trouxe uma lista dos principais atuais, que ainda existem. A gente tanto se insere em alguns desses eventos, em âmbito nacional, como é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, sempre tendo atividades com isso, como a gente também tem alguns programas regulares, principais, que acontecem semanalmente, que é o que eu vou focar aqui, além da parte de difusão pela internet, principalmente. O Adote um Cientista, pesquisadores, dão palestras todas as quintas-feiras para um grupo de alunos, e, após essas palestras, os alunos fazem diversas oficinas de produção de texto, quadrinho, teatro, e são todas disponibilizadas no site, eu já vou falar disso. E também temos algumas atividades complementares que tentam fazer com que os alunos façam experimentos científicos e conheçam de celular, esse tipo de coisa. Esse projeto, ele conta com uma atividade principal dentro dele, que é o Pequeno Cientista. O Pequeno Cientista, logo após a palestra, esses alunos são divididos em grupos, eles são orientados por pesquisadores, principalmente pós-graduandos da Universidade de São Paulo no Campo de Ribeirão Preto, em projetos de investigação científica. E, no final do semestre, eles apresentam os resultados que eles trabalharam no Mural, que é um evento aberto, e que eles são avaliados também por outros pós-graduandos e outros pesquisadores da USP. Sobre o Pequeno Cientista particular, a gente está terminando de escrever um livro agora, O Pequeno Cientista, Encontros com a Iniciação Científica, que a gente convida vocês a acompanharem quando ser publicado, tiver interesse, e conversar com a gente melhor sobre isso. Tem números aí nos slides, mas o Adote um Cientista como um todo são cerca de 120 crianças por semestre, estando toda semana lá no Hemocentro com a gente. Aqui é um pequeno videozinho, um teaser produzido pelo pessoal do CTC, com o Eduardo, que apresentou agora, que mostra as crianças falando e apresentando o que eles desenvolveram ao longo do semestre para os avaliadores e também entre eles. Então, as crianças se tornam difusores do conhecimento que eles passam a ter também. Não só a gente faz essa difusão. O Férias com Ciência é outro programa regular nosso, que acontece nos recessos escolares, geralmente em janeiro e em julho, em que ele é temático, acontece, são cerca de três dias, geralmente, e que a gente também conta com a participação de especialistas, de pesquisadores do campus de Ribeirão. Então, por exemplo, os últimos que a gente teve foi sobre paleontologia, sobre evolução, fermentação e sobre diversidade vegetal e botânica. Alguns números da nossa parte de rede social. O site, eu chamo a atenção que esses números são dos últimos dois anos, que é quando o site passou por uma reformulação. Existem diversas sessões no site, no YouTube, que a gente faz. Eu vou chamar a atenção para o espaço do aluno, que é todas aquelas produções que os alunos fazem no Adócio Cientista, de quadrinhos, desenhos, dramatizações, que a gente publica no site, depois de uma organização pela equipe da casa. Então, é uma forma dos alunos também estarem difundindo o conhecimento científico que eles adquirem com os nossos programas, além do que eles já fazem nas escolas. Os outros a gente pode conversar depois. Então, só para falar um pouco das condições para que esse projeto exista, da forma que ele é, ele vem muito da trajetória histórica da professora Marisa e da experiência dela na área da educação e contatos que ela já faz com as escolas, com os professores que levam as crianças para esse Adócio Cientista semanalmente. Muito da demanda das escolas e da comunidade, que é muito maior do que a gente consegue atender. A gente sempre tem gente que nem participar e não consegue, por questões de espaço físico, de pessoal para trabalhar. A própria história da Casa da Ciência, que já tem 17 anos, que teve diferentes equipes formadas e várias pessoas que contribuíram para que fossem crescendo os projetos. A receptividade institucional que a gente tem, que é a possibilidade de uso de espaços da universidade e do Hemocentro, e também o acesso ao pesquisador, seja ele pós-graduando ou um professor docente da USP. E a nossa metodologia, que é bastante característica de envolver sempre um projeto, um registro muito forte, a avaliação do ensino e da aprendizagem, para se dar continuidade a uma atividade que a gente começa, sempre ter continuidade, e também difundir, disponibilizar tudo o que a gente faz e os dados, os resultados que a gente tem. Uma frase da professora falando que, nesse processo de orientação do pequeno cientista, todo mundo ganha, porque o pós-graduando, ele se desenvolve melhor como pesquisador, como professor, como orientador, que possivelmente vai ser o futuro da carreira dele, mas os alunos também aprendem e estimulam a comunidade a querer saber mais sobre ciência. É o que a professora chama de estímulos alinhados. E, para encerrar, já eu peço desculpa um pouco pelo tempo, eu queria terminar com palavras de pessoas que passaram lá por a gente, eu não vou ler, mas vou falar rapidamente, o Clayton, hoje ele é professor na UFMG, ele foi orientador do pequeno cientista, há algum tempo atrás, e ele relata sempre para a gente, junto com outros relatos que nós temos de ex-orientadores, da importância que orientar alunos da rede básica, junto ao pequeno cientista, teve para a formação dele, não só como professor universitário, mas como pesquisador e orientador no seu laboratório. E uma ex-aluna da casa, que acabou seguindo também a carreira científica, que passou, que relata um pouco da mudança de comportamento que ela teve com a escola, de dar relevância ao que ela aprende na escola, aos professores falam, e também de autonomia de estudo, que são relatos comuns de resultados que a gente consegue atingir. Aqui tem os contatos do CTC, e nós, especificamente, da Casa da Ciência. Agradecer à equipe organizadora aqui do evento, aos presentes, aos outros CEPIDs. Muito obrigado. 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 Obrigado.